E aí internet beleza com vocês galera vou falar hoje mais um pouquinhozinho assim pequena assim Então é sobre o SpinCast duas dicas hoje tá então vamos para o vídeo É isso aí galera voltando então vamos lá hoje são só duas dicas rápidas para vocês irem conhecendo o SpinCast Eu sei que tem muita gente que não conhece o SpinCast tá então vamos dar duas dicas aí Na verdade é uma dica é como você pode quebrar um galho de um lancezinho e a outra dica é sobre o funcionamento tá Então vamos lá isso aqui é mais para vocês irem conhecendo aos poucos o SpinCast tá bom Continuando a nossa sériezinha isso a gente pode chamar de série né que a gente está falando sobre o SpinCast tá Vamos lá galera é geralmente em primeiro lugar geralmente os SpinCast vem uma pecinha dessa aqui tá para evitar Da linha passar lá para dentro e embolar lá no carretel que a gente vai mostrar já já tá então quando a gente enrola Aqui a gente enrola ele deixa eu segurar aqui ele dá uma travada tá pode ver se a gente enrola E ele trava ok é esse aqui da dive é bem bacana tá falando nisso galera só lembrando se vocês quiserem adquirir esse produto aqui ou algum outro Pro produto é bem top eu recomendo para vocês essa loja tuco na área pesca tá aparecendo na tela aí tuco na área pesca vocês encontra exatamente esse modelo de SpinCast aqui tem outros modelos lá também tá maiores menores então dá uma conferida lá o link do site eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo só vocês rolar a tela para conhecer o site tuco na área pesca e também vou deixar direto o link aí desse SpinCast aqui para vocês tá bom mas vamos para a dica galera seguinte Esse aqui é o seguinte aqui esse aqui é bem prático vocês podem ver ó que além dele travar aqui ó tá você ainda pode dar a torcidinha isso aqui é uma pecinha plástica tá você dá uma torcida encaixa aqui e ele fica de boa tá bom agora vocês podem quebrar o galho aí agora que é o quebra galho que eu quero falar para vocês é o seguinte ó vou cortar aqui Tá tá e vamos fazer de conta que você perdeu essa peça uma pescaria tá você perdeu sei lá não sei onde você botou perdeu então você já deve estar vendo isso aqui né é isso aqui nada mais é do que uma argola de chaveiro galera então vocês vão fazer o que vocês vão pegar mudar um nózinho nela tá aquele nó único normal mesmo aqui uma duas três quatro voltinhas a gente passa aqui puxou foi tá aí você vai e tá aqui mesmo jeito ele não vai ficar encaixando aqui dentro que nem a outra tá mas pelo menos você vai poder é tá deixar ele deixa eu prender um pouco o freio tá soltão pronto agora já deu mais uma travada você vai e deixa ele aqui tá então você vai continuar evitando de a linha enrolar lá dentro tá agora deixa eu mostrar um lance aqui para vocês agora a gente solta um pouco o freio aqui fica mais prático só puxar né galera A gente solta aqui dá uma fechada aqui e vamos cortar essa coisa aqui só para mostrar um lance para vocês sobre funcionamento galera é tá então você vê que ele é uma bobina fechada tá então para evitar de a linha entrar toda lá dentro na hora que você tá com a tampinha tá você usa aquela argola então você usa aí o protetor que já vem da própria da e vou tá tá o do spincast que você adquirir agora tem outro lance para vocês uma dica que eu queria dar para vocês tem muita gente tem dúvida é quando a gente arma o spincast e faz o arremesso qual é que ele libera a linha galera é simples ó quando a gente vai pescar com o mulinete tá a gente abre aquela alça e a linha fica livre aqui a gente aperta aqui ó deixa eu mostrar primeiro aqui para vocês ó aperta aqui tá já tá liberado agora deixa eu mostrar agora deixa eu mostrar pra vocês como que é o funcionamento disso tá aqui ó vocês estão vendo esse pininho aqui então tá aqui ó na hora que você aperta olha o que acontece tá ele levanta a bobina e o pininho fica lá solto então você faz o arremesso se eu achar a linha aqui né cadê peraí você faz o arremesso e a linha vai correr tá agora é quando a gente fecha tá ou seja aqui tá aí ele vai acontecer isso aqui na hora que a gente puxar tá então é por causa dessa tampinha ele vai ficar exatamente aqui sem nenhum problema tá bom então é essa dica que eu queria dar pra vocês primeira substituição caso você perca essa peça aí você pode usar uma por exemplo né uma argola de chaveiro ou qualquer outra coisa do gênero desde que não passa aqui nessa rodinha tá você pode ver que ela é maior então não tem problema e também só para tirar dúvida para mostrar como é o funcionamento aqui tá então é bem bacana bem simples e só lembrando pessoal o spincast eu recomendo bastante para a galera que está começando tá é um equipamento super fácil de usar é você não vai ter problema de cabeleira tá não vai ter nada o spincast é o equipamento mais fácil que tem pra você usar é mais fácil que o munite um milhão de vezes mais fácil do que carretilha tá então você não vai ter problema nenhum vocês estão vendo que eu tô botando aqui né que eu quero só fechar direitinho pra vocês aqui deixa eu fechar aqui ó vocês estão vendo que eu tô botando aqui ó vocês estão vendo que eu tô botando a tampinha tá e tô me enrolando todo pronto pera aí deixa eu desfazer a confusão que eu fiz pronto tá aqui ó estão vendo que eu tô fechando aqui tá e quando eu enrolar aqui ele vai catar tudo lá dentro ó vamos botar pra cima porque o spincast é pra cima ó então vamos lá ó aqui ó a gente enrola bola rola e chegou a gente vem trava aqui e foi Tá bom galera então é isso qualquer dúvida que vocês tiverem sobre spincast vai perguntando aí que eu vou gravando pequenos vídeos se for o caso e respondendo então eu vou juntando várias perguntas e respondo um vídeo maior não sei Diga aí também aí embaixo o que vocês preferem Vocês preferem vídeos mais longos ou mais curtos Opinem aí Que vale bastante pra gente A sua opinião no canal, tá bom? Então é isso pessoal, já sabe Tá aqui ó, tuco na área pesca você encontra Esse aqui, isso aqui é um daiva, tá galera? É daiva, 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 já sabe que é coisa boa Tá? Coisa boa Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado De mais uma dica aqui no canal É... Não sei porque ninguém tá falando de spincast Mas enfim, a gente vai falar pra vocês sobre spincast Tá? E tirar todas as dúvidas que vocês tiverem Ó, já sabe Like, 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 hein Like no vídeo pra ajudar na divulgação do canal Se inscreve no canal aí no cantinho aí Aí embaixo do botãozinho vermelho Você clica nele e se inscreve pra não perder as próximas novidades E conheça lá o site tuco na área pesca Que vale bastante a pena, tá? Ó, filé Tá bom? Então é isso, um forte abraço Até a próxima aí, valeu! Psst! Música Tchau, tchau.